Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Por meio dele, os estudantes podem usar as notas do Enem para concorrerem a uma vaga em uma universidade pública. Sabia disso? Agora você entende como funciona o SISU? O que fazer para se inscrever? A gente responde no programa. Contamos com a sua participação. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, não deixe de participar!